Bota o dedinho pra não machucar, dá um tapinha pra te instigar Vou te chupar no gostoso só pra te fazer gozar Filha da puta safada cachorra, hoje tu se contagia Freguiciona com a buceta, na ponta da pica Freguiciona na buceta, na ponta da pica Hoje não é seu dia, é o dia da sua colega É tega, tega na manteiga, ô novinha, não se apega Hoje não é seu dia, é o dia da sua colega É tega, tega na manteiga, ô novinha, não se apega É mec, mec, caspirão, é mec, mec, caspirão Hoje eu vou, hoje eu vou fuder na onda da maconha Quer caralho, toma, toma, quer caralho, toma, toma Se eu tô ruim, fico pior, muito coisa de maconha Quer caralho, toma, toma, quer caralho, toma, toma Se eu tô ruim, fico pior, muito coisa de maconha Vai, vai, vai então, vai, vai, vai então Baixa, 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 qual é a chota? Baixa, qual é a chota? Lava, lava, lança chota Baixa, baixa, qual é a chota? Baixa, baixa, qual é a chota? Lava, lava, lança chota Meu fogo é penizoto em cima da minha piroca Meu fogo é penizoto em cima da minha piroca Lava, lava, lança chota Lava, lava, lança chota Se concentra na pica, vai relaxa na pica Nem menina na pica, vai de novo na pica Se concentra na pica, vai relaxa na pica Nem menina na pica, vai de novo na pica Caralho, maneco, barulho doidão É o seu rio, TDA, na divulgação, né? Bota o dedinho pra não machucar, dou um tapinha pra te instigar Vou te chupar no gostoso, só pra te fazer gozar Filha da puta safada cachorra, hoje tu se contagia Freguiciona com a buceta, na ponta da pica Freguiciona com a buceta, na ponta da pica Hoje, hoje não é seu dia, é o dia da sua colega, é tega, tega na manteiga, ô novinha, não se apega Hoje, hoje não é seu dia, é o dia da sua colega, é tega, tega na manteiga, ô novinha, não se apega É mec, mec, caspirão, é mec, mec, caspirão, hoje eu vou, hoje eu vou fuder na onda da maconha Quer caralho, toma, toma, quer caralho, toma, toma, se eu tô ruim fico pior, muito coisa de maconha Quer caralho, toma, toma, quer caralho, toma, toma, se eu tô ruim fico pior, muito coisa de maconha Vai, 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 vai então, vai, 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 vai então Baixa, baixa, quali, chota Meu bloco é feliz outro, em cima da minha piroca Se concentra na pi, vai, vai, relaxa na pi Vem, vem, vem menina na pi, vai de novo na pi Se concentra na pi, vai, vai, relaxa na pi Vem menina na pi, vai de novo na pi Vem, 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 Obrigado.